Música Meu nome é Alexandre Rezende, sou médico veterinário, trabalho com o programa de reprodução sobre cuidados humanos do pato mergulhão, eu também trabalho na Bluestone Metals, que é uma parceira do projeto, onde a gente beneficia resíduos industriais com presença de metais, então eu transformo passivo das empresas em ação de conservação para ajudar o pato mergulhão. Então esse meu trabalho visa a coleta de ovos em vida livre, a gente traz sobre cuidados humanos, reproduz esses animais e o objetivo principal é ter uma reserva genética, reproduzir em quantidade para que a gente possa reintroduzir ou fazer uma soltura desses animais para tirar a espécie do risco de extinção. Bom, eu estou aqui na Chapada dos Veadeiros para a reunião anual do PAN, Plano de Ação Nacional para a Preservação do Pato Mergulhão. Essa reunião é muito importante porque o PAN é multidisciplinar, ele conta com várias entidades, pessoas, pesquisadores de vários pontos onde existe o pato mergulhão em entidades, faculdades, então a reunião é muito importante para que a gente encontre, todo mundo apresente os relatórios, atividades que foram realizadas, então é onde a gente vai mensurar o que a gente já fez e programar ações futuras. Então essa reunião é um ponto focal onde a gente encontra todo mundo, e é um orgulho muito grande fazer parte do PAN, é um programa que está tendo um sucesso muito grande, mas esse sucesso vem pela união do grupo, é um grupo muito unido em pró da espécie, que o nosso trabalho é pensando no pato mergulhão, pensando em tirar essa espécie do risco de extinção. O programa de reprodução do pato mergulhão sobre cuidados humanos fica no Zoparque em Itatiba, hoje o programa conta com 30 aves, 30 aves desde coleta de ovos, que a gente faz esse programa de retirar os ovos da natureza, acabar de incubar no Zoparque e a gente cria esses animais, eles já estão começando a reproduzir, então a gente está tendo um sucesso muito grande, a técnica, vamos dizer, já está bem dominada de manutenção e reprodução da espécie, então o intuito nosso agora, o objetivo é coletar mais ovos em vida livre, para a gente ter uma reserva genética, uma variabilidade genética segura, para que a gente possa reproduzir e ter uma população autossustentável para a gente alimentar o programa de reintrodução. Então o objetivo principal de retirar esses ovos da natureza, reproduzir eles sob cuidados humanos é para tirar a espécie do risco da extinção, esses animais vão voltar para a natureza e tentar manter o equilíbrio da espécie em vida livre.